Vem, vem, vem Mexendo as folhas, dançando por até o sol raiar Esse teu picado quente, bem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente, faz o véio ficar moço E o coração de repente, bota o sangue em arvoroço Vim morena pros meus braços, vim morena vem dançar Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo, nas folhas, dançando por até o sol raiar Quero ver tu remexendo, nas folhas, dançando por até o sol raiar Esse teu suor salgado, é gostoso e tem sabor Esse teu corpo suado, com o cheiro de flor Tem o gosto temperado dos temperos do amor Vim morena pros meus braços, vim morena vem dançar Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo, nas folhas, dançando por até o sol raiar Quero ver tu remexendo, nas folhas, dançando por até o sol raiar Esse teu suor salgado quente, vem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente, faz o velho ficar moço E o coração de repente, bota o sangue em arvoroço Vim morena pros meus braços, vim morena vem dançar Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo, nas folhas, dançando por até o sol raiar Quero ver tu remexendo, nas folhas, dançando por até o sol raiar Vim morena Foi na penumbra da luz, do candeeiro que não se apagou Senti o teu cheiro, o teu calor, refletido no teu jeito de olhar Perdido na multidão, desejei o teu corpo abraçar E pedido que para de cantar, fechei os olhos e me joguei na canção Ah, se eu fosse um bis, um pra tocar e o outro pra dançar Cheirar o teu cangote, te beijar, levado pelo chote, namorador Ah, se eu fosse dois, um pra cantar, outro pra cantar No sereno da noite, me joguei na canção Ser o teu bar e o teu cantar Ah, se eu fosse dois, um pra tocar e o outro pra dançar Cheirar o teu cangote, te beijar, levado pelo chote, namorador Ah, se eu fosse dois, um pra cantar, outro pra te encantar Ser o teu cangote, te beijar, ser o teu bar e o teu cantar Ser o teu cangote, te beijar, levado pelo chote, namorador Foi na penumbra da luz, do pandeiro que não se apagou Sentiu o teu cheiro e o teu calor, refletido no teu jeito de olhar Perdido na multidão, desejei o teu corpo abraçar Impedido, te parado de cantar, fechei os olhos e me joguei na canção Ah, se eu fosse um bis, um pra tocar e o outro pra dançar Cheirar o teu cangote, te beijar, levado pelo chote, namorador Ah, se eu fosse dois, um pra cantar, outro pra te encantar Ser o teu cangote, te beijar, levado pelo chote, namorador Ah, se eu fosse dois, um pra tocar e o outro pra dançar Cheirar o teu cangote, te beijar, levado pelo chote, namorador Ah, se eu fosse dois, um pra cantar, outro pra te encantar Sereno da noite, me olhar, ser o teu papo e o teu cantador Ah, ah, dizem que vida de canto é fácil, que é moleza É só chegar aqui e tá tudo certo, mas quem tá no palco sabe como é que é Outro dia eu tava cantando e vi uma menina linda lá embaixo E eu olhava pra ela, ela olhava de volta Eu piscava o olho pra ela, ela até piscava de volta Mas eu não podia fazer nada, tinha que ficar no palco Dançando, cantando, animando a galera E os casais se formando no salão Nesse dia a gente tava empolgado, tocava de tudo Pouco, valsa, chachado, baião, pulpo Rock and roll, maracatu E ela lá no meu salão E os sanfoneiros, inventaram de inovar Puxaram o solo de um shot feito esse Que a gente começa com perfume e termina com outro Foi quando eu me desesperei Olhei bem no fundo do olho dela Ela chega, se arrepiou na hora E não restou outra coisa a não ser dizer Ah, se eu fosse dois Começou a circular o expresso Dois, 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 dois Que parte direto de bom sucesso Pra depois Com zaga Sentir muita gente e agora Se adiantando Partindo pra lá, pra dois mil e um e dois E tempo afora, até onde é só Do tempo vai Do tempo vai Do tempo vai Tá ficando Do tempo vai Sigo no que já andou no expresso Lá pelo ano dois mil fica tal Estraço final do perto Subida A terra vai concebida De abissal De abissal De abissal Da menina de abissal Começou a circular o expresso Dois, 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 dois Que parte direto de bom sucesso Pra depois Começou a circular o expresso Dois, 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 dois Na central do Brasil Que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano dois mil Nunca chegaram no Cristo E mataram qualquer coisa real Depois de dois mil e um e dois E tempo afora O Cristo é como quem Subiu ao céu Subiu ao céu No véu de nuvens No véu de nuvens E antes Subindo ao céu Começou a circular o expresso Dois, 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 dois Que parte direto de bom sucesso Pra depois Começou a circular o expresso Dois, 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 dois Na central do Brasil Que parte direto de bom sucesso Dois, 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 dois Ele tomou um banho de água fresca Num lindo lago do amor Maravilhosamente clara água Num lindo lago do amor E bem que viu O vento e vim A sábia, a sábia já A lua só olhou O sol, a chuva abençoou O vento diz, ele é feliz A águia quis saber O vento e vim O vento com a sera O sapo entregou Ele tomou um banho de água fresca Num lindo lago do amor Maravilhosamente clara água Num lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca Num lindo lago do amor Maravilhosamente clara água Num lindo lago do amor O vento e vim O vento diz, ele é feliz A sábia, a sábia já A lua só olhou O sol, a chuva abençoou O vento diz, ele é feliz O vento diz, ele é feliz A sábia, a sábia, a sábia A sábia, a sábia, a sábia E por faça era O sapo entregou Ele tomou um banho de água fresca Num lindo lago do amor Maravilhosamente clara água Num lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca Num lindo lago do amor Maravilhosamente clara água Num lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca Num lindo lago do amor Maravilhosamente clara água Num lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca Num lindo lago do amor Maravilhosamente clara água Num lindo lago do amor Os Gonzaga Você não soube me amar 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 Que falta eu sinto de bem Que falta me vai te adorar Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim não soube Eu só quero o amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver O que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero o amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver E alegre o meu viver Eu cujo que a un seu Eu amo você Eu gosto de você de um jeito diferente Meu corpo inteiro acende quando vou só telefonar O leite ferve e derrama A cuscuseira seca O coração não se aquieta Parece que vai voar E pra São João, uma gradinha Banho, tosa, espuma Pro carneirinho Te chamei pra dançar, chope E a coisa cresceu Ninguém nesse mundo Te deseja mais que eu Gosto de você Com força Por isso eu grito ai logo Com toda gota Tô doido pra te dar um beijo na boca Pra gente trocar carinho Passar a noite Junquinho pra fogueira não apagar Gosto de você Com força E a cor dessa paixão É roxa Tô doido pra te dar um beijo na boca Pra gente trocar carinho Passar a noite Junquinho pra fogueira não apagar Eu gosto de você De um jeito diferente Meu corpo inteiro acende Quando você telefona O leite ferve e derrama A cuscuseira seca O coração não se aquieta Parece que vai voar E pra São João Magradinho Banho, tosa, escova Pro carneirinho Me chamei pra dançar, chope E a coisa cresceu Ninguém nesse mundo Te deseja mais que eu Gosto de você Com força Por isso eu grito ai logo Com toda gota Tô doido pra te dar um beijo na boca Pra gente trocar carinho Passar a noite Junquinho pra fogueira não apagar Eu gosto de você Com força E a cor dessa paz É roxa Tô doido pra te dar um beijo na boca Pra gente trocar carinho Passar a noite Junquinho pra fogueira não apagar Eu gosto de você Com força E a cor dessa paz É roxa Tô doido pra te dar um beijo na boca Pra gente trocar carinho Pra gente trocar carinho Passar a noite Juntinho pra fogueira não apagar Esse jogo não é um a um Se meu time perder é um zum 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 Esse jogo não é um zum 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 du Se meu time perder é um zum 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 É encarnado branco e preto é encarnado branco É encarnado preto e branco, é encarnado preto É encarnado preto e preto, é encarnado preto É encarnado preto e branco, é encarnado preto O meu clube tem time de primeira Se a linha tá canter, é ruim A linha tá de alta, igual uma barreira Você até só corre bem na direita A defesa é segura e tem rojão E o goleiro é igual um paridão Esse jogo não é um a um Se o meu time perder é um susu Esse jogo não é um a um Se o meu time perder é um sumado Esse jogo não é um a um Se o meu time perder é um sumado Esse jogo não é um a um Se o meu time perder é um sumado É encarnado preto e branco, é encarnado branco É encarnado preto e preto, é encarnado preto É encarnado preto e branco, é encarnado preto É encarnado branco e preto, é encarnado preto Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede pra fazer um gol Quem ensinou em ser um jogador de futebol? A bandeira no estádio é um estandar Flama figurada na vara do quarto Vivo com a camisa no uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol O meio campo é um lugar distraque Isso é o que vou levando que vem todo pro ataque O centro da banca é mais importante É uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder com dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não a garganta que não pare e libera A chuveira veste um pé descalço E o tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora uma partida de futebol O meio campo é um lugar dos craques E vou levando o time todo pro ataque O central tanto é o mais importante Que emocionante é uma partida de futebol Hey! 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 TOUCHES Teu xadar Teu xadar É como um roda de caju Desde que abracei tu Nunca mais quis me largar Teu xadar É como um fogo na fornalha Que vai queimando a minha alma Na hora de xodosar Teu xadar Teu xadar Eu dou um abraço e um pouco espinho Beijinho, beijinho em malagueta Só pra você voltar pra mim E o teu xodó Tem um chamego diferente É igualzinho a dor de dente E só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Olha a lua aparecendo O teu xadar É como um roda de caju Desde que abracei tu Nunca mais quis me largar E o teu xodó É como um fogo na fornalha E vai queimando a minha alma Na hora de xodosar No teu xodó Eu dou um abraço e um pouco espinho Beijinho, beijinho em malagueta Só pra você voltar pra mim E o teu xodó Tem um chamego diferente Que é igualzinho a dor de dente E só passa de manhã Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo Mas torna a voltar Quando o sol tá se escondendo Mas torna a doer Olha a lua aparecendo O teu xodó É como um roda de caju Quando o sol tá se escondendo O teu xodó Means a loco No teu xodó Mas lá Egyptians No teu xodó Poce Comadina Sua Embrace Eu errei quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz e nunca vai sofrer Por quê? Que qualquer pessoa apaixonada fica cega e surda Incapaz de aceitar conselhos com uma ajuda Insiste na paixão errada até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado naquele dia que você morreu Meu coração despreparado Abandonado Carente de amor Nada pude dizer Você soube fazer Que me pegou Comecei a gostar Quando ia te amar Me deixou Eu vou lutar Pra lhe tirar da minha mente Vai levar tempo Mas eu vou te esquecer Não é possível Que eu não encontre outra pessoa Boa que esteja à toa Melhor do que você Que não me faça sofrer Desta Que eu hei de ver você bater em minha porta Desta É sempre assim que ri por outro Morri melhor Desta A vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez Nenhuma delas você vá me encontrar Desta Que eu hei de ver você bater em minha porta Desta Desta É sempre assim que ri por outro Morri melhor Desta A vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez Nenhuma delas você vá me encontrar Eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Contra alguém sem ser você Pra quem não tava ligando Reagiu sem perceber Tanto que já estou pensando Que vou voltar para você Desta Desta Que eu hei de ver você bater em minha porta Desta Desta É sempre assim que ri por outro Morri melhor Desta A vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez Nenhuma delas você vá me encontrar Desta Desta Que eu hei de ver você bater em minha porta Desta É sempre assim que ri por outro Morri melhor Desta A vida é isso e o mundo dá tantas voltas Talvez Nenhuma delas você vá me encontrar Talvez Nenhuma delas você vá me encontrar Pula, vem com a gente e vai Os Gonzagas No caminho é que se vê A praia é melhor pra ficar Tem uma hora certa pra beber Uma cerveja Antes do almoço É muito bom Pra ficar pensando melhor O bico do beija-flor 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 E toda a fauna fora Grita de amor Quem segura o porte do andar Que tem arte, tem arte E a que passa com as eletrônicas Maracatu Atômico Atrás do aranha céu Tem um céu, tem o céu E depois tem outro céu Sem estrelas Em cima do guarda-chuva Tem a chuva, tem a chuva E tem contas tão lindas Que até dá vontade de comê-las Manama, ué 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 Fundo do para-raio Tem um raio, tem um raio Que caiu da nuvem negra no temporal Todo o quarto negro É todo negro É todo negro E eu esqueço, seu nome negro E só pra lhe mostrar o meu amigo Manama, ué Manama, ué Manama, ué Manama, ué Manama, ué Manama, ué Belo Nordeste Pegando fogo Na pisada do Maracacu Manama, ué 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 E vê que tá naquela cama Tô doidinho pra me cumprir com teu lençol Doidinho, pra te matar de cheiro Soprar o candeeiro, juntar os travesseiros Começa nosso forró Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cumprir com teu lençol Doidinho, pra te matar de cheiro Soprar o candeeiro, juntar os travesseiros Começa nosso forró E olha que acontece O que acontece vai ter amor Da cabeça até o dedão no pé Quem é que não quer um neque É com balançado, com bala, com fogado e com a boneca E hoje aconteça o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedão no pé Quem é que não quer um neque É com balançado, com bala, com fogado e com a boneca Menino que sai bom demais no São João Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com teu lençol Tô doidinho pra te matar de cheiro Sobrar o candeeiro, juntar os travesseiros Começa nosso forró E hoje aconteça o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedão no pé Quem é que não quer um neque É com balançado, com fogado e com a boneca E hoje aconteça o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedão no pé Quem é que não quer um neque É com balançado, com bala, com fogado e com a boneca Peça aqui pra mim E hoje aconteça o que aconteça Carolina Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o chinho Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Gente que nunca dançou Carolina Nesse dia foi dançar Carolina Só por causa do cheirinho Carolina Todo mundo tava lá Carolina Carolina Todo mundo tava lá Carolina é uma menina bem difícil de esquecer Andar bonito tem um brilho no olhar Tem um jeito adolescente que me faz enlouquecer Maravilha Maravilha Feminina Meu docinho de pavê Inteligente Ela é muito sensual E confesso que estou apaixonado por você Oh Carolina 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 Eu preciso te encontrar Carolina Eu me sinto muito só Carolina Eu preciso te dizer Oh Carolina Eu só quero amar você Carou, carou, carou Carolina Carou, carou, carou Carou, carou, carou Carou, carou, carou Carolina Carou carou Empresa Clar Então, a maravilha Que bela Quando vejo a tua luz acesa Reacende em mim uma ponta de esperança Um desejo de criança, de amar, de ser feliz Vem neguinha, vem pro meu aconchego Quero ter você comigo, ser somente o teu sorriso Ser o teu paraíso, teu amor, teu bem querer Vem me dar tua mão Vem entrar no meu compasso É no calor dos teus braços que eu quero estar Sente o meu coração O suor do meu amor Vem dançar no meu passo, dois pra lá e dois pra cá Fica aqui assim, juntinho Quero ser teu passarinho Com você quero ficar Te dar asas pra voar Isso é sempre o teu amor Ser a luz do teu luar Te dar todo o meu carinho Me fazer no meu caminho Tua estrada de amar Vem pra mim, meu passarinho Você não voar sozinho Sou teu vento a te guiar Lararauê, lararauê Lararauê, lararauê Vem me dar tua mão Vem entrar no meu compasso É no calor dos teus braços que eu quero estar Sente o meu coração Sente o meu coração O suor do meu amor Vem dançar no meu passo, dois pra lá e dois pra cá Fica aqui assim, juntinho Quero ser teu passarinho Com você quero ficar Te dar asas pra voar Isso é sempre o teu amor Ser a luz do teu luar Te dar todo o meu carinho Vem fazer no meu caminho Tua estrada de amar Vem pra mim, meu passarinho Você não voar sozinho Sou teu vento a te guiar Lararauê, lararauê Lararauê, lararauê Lararauê, lararauê Lararauê, lararauê Lararauê Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito Zabumba-bumbe esquisito Batendo dentro do peito Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito Coração Coração bola, coração balão Coração São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração Coração, boca, coração, coração, bola, coração, balão, coração, São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração Eu disse bobo, 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 bola, 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 bola de balão A gente se ilude dizendo já não há mais coração É bobo, bola, balão, São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração Ah, hei, oh, 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 oh Ah, hei, oh, 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 oh Não tem jeito, zabumba, bomba, esquisito, batendo dentro do peito Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos pipoca dentro do peito O coração dos aflitos pipoca dentro do peito Coração, o coração bola, coração balão, coração São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração Coração, o coração, coração bola, coração balão, coração São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração Eu disse, vou, 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 bola, 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 bola de balão A gente se ilude dizendo já não há mais coração É, vou, bola, balão, São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração Coração Fui no forró, pra cá do Caicó, ninguém botou No forró, vodó Seu Malakias, Maria Penta, quase me mata, tanto pega na pimenta Zé Caxanga, era o tocador e só tocava, ninguém botou Ninguém botou, no forró, vodó 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 E Carolina, chegou também, mas só queria dançar Zé Caxanga, era o tocador e só tocava, ninguém botou, no forró, vodó Tinha pra magia, tinha se cuidar, tá enganado Fiquei calado, tá enganado Ninguém botou, no forró, vodó Ninguém botou, no forró, vodó Ninguém botou, no forró, vodó Oh, mano, deixa eu ir Oh, mano, eu não vou só Oh, mano, deixa eu ir No forró, vodó Vem pra cá, do Caicó Oh, mano, deixa eu ir Oh, mano, eu não vou só Oh, mano, deixa eu ir Forró, rodó Vem pra cá, do caicó, do Forró, rodó Vem pra cá, do caicó, do Forró, rodó Vem pra cá, do caicó Ninguém voltou, por rodó, ninguém voltou, por rodó Ninguém voltou, por rodó Se inscreva no canal A gente vem que podia se juntar de vez Papilhar de novo do nosso Fertão Acordar ouvindo o chocalho da Reis A gente vem que podia se juntar de vez Tarde e manhã no curral Tomar um leite mais puro Tentar varrer do muro do nosso quintal Colher, tomar, cebola Banho de açúcar e almoçar De noite um bom bairro de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode sonar Se a gente pode se amar A gente vem que podia se juntar de vez A gente vem que podia se juntar de vez Papilhar de novo do nosso Fertão Acordar ouvindo o chocalho da Reis A gente vem que podia se juntar de vez Tarde e manhã no curral Tomar um leite mais puro Cantar varrer do muro do nosso quintal Colher, tomar, cebola Banho de açúcar e almoçar De noite um bom bairro de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Tarde e manhã no curral Tomar um leite mais puro Cantar varrer do muro do nosso quintal Colher, tomar, cebola Banho de açúcar e almoçar De noite um bom bairro de dois Pra que deixar pra depois Se a gente pode se amar Se a gente pode se amar Vamos, Gonzagas Pra cima e vem Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope apontar na beira-mar O que vira a prisão na doenteira Três a lua no mato pra cheirar No cometa da guitarra baiano Nas cores da cauda do palmo Sem se barco, o aregue, sem se barco, o fãs Manda luzes de grande coração E tem a fé no azul que tá no preto Que o azul é a cor da alegria No cavalo mamendo sem relevo No galope de Olinda pra Bahia E tem a fé no azul que tá no preto Que o azul é a cor da alegria No cavalo mamendo sem relevo O galope de Olinda pra Bahia Quando a estrela brilhar na cabeleira E o galope acordar na beira-mar O que vira a prisão na goleira Três a lua no mato pra cheirar No cometa da guitarra baiano Nas cores da cauda do palmo Se barco, o aregue, sem se barco, o fãs Manda luzes de grande coração E tem a fé no azul que tá no preto Que o azul é a cor da alegria No cavalo mamendo sem relevo No galope de Olinda pra Bahia E tem a fé no azul que tá no preto Que o azul é a cor da alegria No cavalo mamendo sem relevo No galope de Olinda pra Bahia E tem a fé no azul que tá no preto Que o azul é a cor da alegria No cavalo mamendo sem relevo No galope de Olinda pra Bahia E tem a fé no azul que tá no preto Que o azul é a cor da alegria No cavalo mamendo sem relevo No galope de Olinda pra Bahia 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 Entendia antes Bonjour, ça va, comme ta levou Um croissant, faz o favor Que tô com fome, não entendo esse menu Pardon, mas não pedi esse sabor Atenção, anote bem o meu pedido E me traga um escargot Je suis bensilienne Je ne parle pas français Bonsoir, onde fica o toalete Diga logo si vous pliez Merci, très bien neste lugar Voltarei, cantarei tudo em francês Até a próxima, au revoir Olá Lalaia 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 Cheguei na França sem saber uma palavra E fui buscar as expressões mais importantes Com a semana eu já saí falando tudo que não entendia antes Je suis brésilienne, je ne parle pas français Bonsoir, onde fica o toalete, diga logo se vou pler Merci Reviando este lugar Voltarei e cantarei tudo em francês até a próxima revoar La, la laia 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 La, la laia